Bom dia, pais da Escola do Bairro. Estamos aqui para apresentar e divulgar um dos nossos canais de comunicação com a comunidade escolar, nossa página do Instagram. Sejam bem-vindos. Aqui vamos abordar todas as temáticas importantes sobre esse momento de pandemia e como podemos nos ajudar e nos conectar em um momento em que estamos tão distantes. Tudo que será divulgado no Instagram será também divulgado no WhatsApp e por telefone para os pais que não utilizam essas redes. Então, fiquem tranquilos. Se comunicando bem, ninguém perde nenhuma informação. Nossa prioridade é manter o diálogo constante com toda a comunidade escolar, mantendo nossa conduta de gestão democrática como sempre tivemos em nossa escola. Por isso, é muito importante que estejamos em contato e que possamos lidar com as demandas das famílias e dos funcionários. Não vamos cansar de repetir a todos que fiquem em casa, usando máscaras, lavando as mãos, usando álcool em gel e evitando aglomerações. Reiteramos a necessidade de seguir os cuidados necessários para nos protegermos contra a Covid-19. Por orientação da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a retomada das atividades escolares acontecerá através de plataformas online. As plataformas oferecidas pelo Estado, podem ser acessadas de diversos meios, além da possibilidade da entrega de materiais físicos em domicílio. Além disso, fizemos um levantamento via WhatsApp, para entendermos melhor a demanda de pais e alunos quanto à conectividade. Pensando no bem-estar dos alunos e buscando uma melhor forma de atendê-los, algumas publicações da nossa página do Instagram visam informar e auxiliar os pais nesse momento típico. Com o começo da pandemia, nos preocupou muito a continuidade da nossa comunicação com toda a comunidade escolar e a continuidade do funcionamento de nossa escola de forma democrática e participativa. Por isso, estamos ampliando nossos canais de comunicação. Enviaremos informações pelos grupos de WhatsApp, ligaremos para as famílias que não puderem se comunicar por lá, assim como enviaremos todas as informações junto com os materiais impressos quinzenalmente aos estudantes. Chamamos então para uma assembleia para discutir a formação de uma comissão de pandemia e todas as mudanças em nossa escola com o avanço da Covid-19 no Brasil. Depois de nossa primeira assembleia remota, foi decidido que formaremos uma comissão de pandemia para discutir sobre os novos dados que vão chegando, as possibilidades de ensino, além de possíveis ações para a nossa escola. Essa comissão também terá a função de manter discussões sobre necessidades das famílias e funcionários para que possamos pensar em ações para ajudar a todos nesse momento. O constante diálogo com as famílias e funcionários de nossa escola é essencial para continuarmos estabelecendo relações democráticas. Por isso, após entrarmos em contato com as famílias, foi decidido que como as crianças não estão podendo vir-se alimentar na escola nesse momento, a verba destinada à merenda será para a compra de cestas básicas para distribuição para a comunidade escolar. Como os recursos não darão conta de atender a todas as famílias, nós também organizamos uma campanha de arrecadação de cestas básicas. Estamos todos cansados, não é mesmo? Aqui na nossa página você pode entender melhor o porquê essa pandemia tem nos esgotado tanto enquanto pais e professores. Além disso, propomos discussões quanto à forma que podemos encontrar para nos cuidarmos e acolhermos uns aos outros. Faz parte da nossa gestão, enquanto uma escola democrática, ouvir vocês pais e buscar medidas que favoreçam o dia a dia de toda a nossa comunidade, mesmo que esteja cada um em sua casa. Em um momento de tantas incertezas, é importante discutirmos e temos um espaço para todos e todas tirarem suas dúvidas sobre o ensino remoto já implementado e discutir possíveis melhorias e reclamações. Com a volta das aulas presenciais em vista, recebemos um repasse PDDE para nos prepararmos para esse retorno. Como discutido em assembleia, esse recurso será destinado à compra de EPIs e dispensadores de álcool em gel, que ficarão dispostos pela escola. Esse espaço está destinado para que os alunos, pais e membros da comunidade local possam expressar suas demandas, principalmente nessa fase de adaptação e mudança na rotina de todos e todas. A volta ao ensino presencial pode causar muitas dúvidas, medos, incertezas e ansiedade. Por isso, convocamos mais uma assembleia para discutirmos como serão as aulas, quantas crianças voltarão, em que dias e ouvir as demandas das famílias, dos professores e funcionários. Bate o desespero para voltar às aulas presenciais, nós sabemos, mas nessa postagem revelamos três razões que nos deixam um pouco mais tranquilas para esse momento de voltar. Precisamos agir como um coletivo, de forma cooperativa. A saúde de cada um depende de todos nós. Se você está apreensivo com a volta presencial, dê uma olhada nessa postagem, comente as suas dúvidas ou entre em contato conosco. É de ser uma importância para nós, sabermos os receios de vocês e manter esse diálogo aberto. Antes de decidir pela volta presencial, destacamos nessa postagem tudo o que será avaliado e verificado antes de abrirmos os portões. Queremos garantir a máxima segurança de todos os alunos, professores e funcionários. E para isso, precisamos que vocês, pais, estejam tranquilos e bem informados sobre os nossos cuidados, nos ajudando também com os cuidados dentro das casas de vocês. Clique aqui e passe para o lado para ver os cuidados que tomamos para garantir a volta às aulas presenciais. Vamos reforçar sempre os cuidados necessários dentro da escola. As aulas voltaram, mas a pandemia não acabou. Então precisamos que vocês orientem seus filhos a usarem máscaras, manterem o distanciamento, higienizarem sempre as mãos e não compartilharem objetos e materiais. Nessa volta presencial, vamos capacitar nossos profissionais para lidarem com essa nova realidade. Nossos professores passarão por cursos de formação, visando o acolhimento aos alunos e as atividades presenciais e remotas. Esperamos que vocês acompanhem nossa página e continuem se comunicando conosco. É de extrema importância que nossa comunidade participe das Assembleias, se comunique com a gestão e tire todas as dúvidas. Deem suas opiniões, nos critiquem, nos questionem e, o mais importante, estejam conosco. Como diz Libânio, Oliveira e Toshi, na gestão democrática é primordial a participação de todos, onde todos dirigem e todos são dirigidos, todos avaliam e são avaliados. Lembramos que toda a informação divulgada no Instagram será passada nos grupos de WhatsApp da escola por ligação e em material impresso também.